Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu sou tarólogo e terapeuta holística e proprietária do site Império do Tarô. Super beijo a todos os inscritos no canal, todas as pessoas que têm acompanhado, curtido os vídeos, compartilhado, meu super beijo para todos vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve, fica por dentro de todas as nossas novidades e atualizações. Na descrição desse vídeo eu deixo todos os meus contatos para quem quiser agendar consultas comigo e também para quem quiser conhecer a minha equipe de tarólogos, ali no site Império do Tarô, uma equipe bem especializada também para atender a todos vocês através dos oráculos. Eu venho agora trazer as previsões através da mandala para 2017 para os taurinos, então, para todos os nascidos sob o signo de touro ou ascendente. Então, taurinos, vamos ver aqui um pequeno resumo astrológico de como será 2017 e logo após aqui as previsões para todos vocês. Então, 2017 vem surgindo por aí, né, e nós estamos saindo de um grande ciclo regido pelo Sol. O que significa que o egocentrismo, a individualidade, a necessidade de brilho pessoal perante o mundo nesses últimos anos, né, em especial nesse último ano, foi bem presente aí nos atos e nos pensamentos, né, de muitas pessoas. Então, em 2017, nós estaremos sob a influência de Saturno e a tendência é que sejamos um pouco mais sérios e mais áusteros e que um espírito de economia venha nos orientar. As questões pessoais irão perder um pouco a importância e nós poderemos perceber a realidade de forma mais objetiva. Então, será um ciclo de ajuste de contas. Ajuste de contas. Nada fácil, mas necessário, né? Será um ciclo de aparar as arestas e de cair na real. Então, Saturno realmente, ele traz isso sobre a nossa vida, né, e trará muito mesmo em 2017. Então, que todos estejam preparados aí, né, pra ajustar as contas, aparar as arestas e expandir a consciência. Então, assim, vamos sair um pouco, né, do egoísmo, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa casa, né, e olhar um pouco aí pro lado. Veja a seguir como será o ano regido por Saturno, senhor do tempo. Então, o planeta Saturno é um dos corpos celestes mais incompreendidos e temidos da simbologia astrológica, porque ele representa tudo aquilo que diz respeito à nossa responsabilidade e às nossas obrigações conosco e com a sociedade em que vivemos. Então, a partir de 2017, tendo, né, nós sendo levados a realmente olhar as pessoas que nos cercam, né, sabermos que cada um de nós tem uma obrigação nessa vida, né, obrigação de ajudar as pessoas, de ter mais cuidado com as pessoas, de ter cuidado com o sentimento das pessoas, né, e não apenas com o nosso sentimento. Então, assim, um ano muito de perceber as atitudes que a gente vai ter, né, perceber antes, analisar bem antes qualquer atitude, qualquer palavra, porque, assim, vai tudo ali pro nosso caderninho, né, Então, a gente pode ser chamado pra realmente ter esse ajuste de contas aí, de atos, atitudes, palavras, tá, pendências, né. Então, é, Saturno, ele amedronta algumas pessoas porque é considerado o princípio organizador da vida. Portanto, o amadurecimento e responsabilidade serão cobrados com maior intensidade no próximo período. Então, é, assim, ou amadurece ou amadurece. Saturno é temido como se fosse um deus implacável e insensível. Mas, é, ele é um, na verdade, ele é um mestre, né, mais idoso e severo. Também ele é portador de um componente de sabedoria e ponderação que nenhum outro planeta do panteão astrológico possui. Saturno só é implacável naquilo que estamos fraquejando ou deixando de cumprir com o nosso dever. Importante lembrarmos que nada do que nos cabe como dever e responsabilidade nessa vida nos é imposto de fora pra dentro, mas sim, surge como consequência inevitável da nossa maturidade e das opções que fazemos quando atingimos esta maturidade. Assim sendo, o planeta que nos orientará em 2017 nos proporcionará uma boa dose de sabedoria. Mas, para isso, é necessário compreender que precisaremos enfrentar a realidade. Então, nada de ilusões, né, de situações ilusórias, de sentimentos ilusórios. Devemos aceitar que a nossa consciência necessita ser ampliada de acordo com aquilo que nos rodeia. Também é bom lembrar que o seu lado positivo, Saturno, é consolidador dos projetos que se representa o nosso lado mais realizador e empenhado em conseguir algo de sólido em nossa vida. Ele tem um papel importante também em tudo que diz respeito à nossa vida profissional, carreira e ao espaço que ocupamos na sociedade com a nossa vida e o nosso trabalho. E o tempo é um fator fundamental na maturação de tudo que esperamos na vida. Portanto, a paciência e a perseverança também são elementos indispensáveis para podermos extrair o melhor que Saturno poderá nos oferecer em 2017 e ao longo de todo o ciclo que o planeta influenciará. Em suma, Saturno nos pedirá para sermos mais sábios diante da vida, mais maduros, mais responsáveis. Ele nos ajudará a descobrir a nossa capacidade de perseverar nos desafios, concretizar metas e objetivos de vida e, sobretudo, assumir as nossas responsabilidades com astúcia, determinação e coragem. Arcano do Tarot para 2017 será a roda da fortuna, o arcano número 10, que traz mudanças, que traz sorte, traz mudanças, traz também um pouco de instabilidade. E na numerologia, o número 1, que significa inícios de ciclos. Então, vamos lá, touro. Touro, Saturno reforçará a sua persistência, responsabilidade e sabedoria para alcançar o que pretende. O astro indica um período muito proveitoso para batalhar por seus ideais, dedicar mais tempo aos estudos e se empenhar por tudo que você pode fazer para evoluir. Então, fique de olho, há sinal de lições e surpresas em viagens e com pessoas de outras cidades, taurinhos. Incenso para vocês, sândalo e arruda. Então, procurem acender aí incenso de sândalo e arruda durante o ano todo para equilibrar a sua energia, para usar nos seus momentos de descanso, de meditação, tá? E banho, arruda com açúcar. Então, pode ser a arruda fresca ou ela seca. Coloque alguns galhinhos ou alguns punhadinhos em 2 litros de água, com 3 punhadinhos de açúcar cristal. E tome pelo menos uma vez por mês, após o seu banho de higiene. Coa, né? E toma pelo menos uma vez por mês. Todos esses banhos eu vou deixar postado no Facebook e no Instagram para vocês depois, tá? Vou deixar o signo, o banho e o incenso para vocês, explicando direitinho como é que faz, ok? Então, vamos lá, queridos taurinos, para a nossa mandala com as previsões para 2017. Espero ser boa portadora. Espero ser portadora de boas notícias para vocês, ok? Então, vamos lá. Externamente, né? Como vocês estarão se expressando em 2017 para o mundo? Então, sai aqui a cartinha do louco, tá? Essa carta fala de inocência, alegria, liberdade, vontade de viver a vida, vontade de correr atrás daquilo que é seu, tá bom? Então, assim, vocês estarão se expressando dessa forma, tá? Para as pessoas, né? Que te cercam, para as pessoas em geral. Então, as pessoas te verão, assim, até com uma certa inocência, tá? Em algumas situações da vida, tá? Mas com aquela ânsia de ser feliz, aquela ânsia de conhecer novas coisas, aquela ânsia, né, de se firmar no mundo, tá? De ter uma identidade própria de vocês. E, assim, vocês estarão mais felizes, tá? Mais abertos também para as pessoas. No externo, no interno, como vocês estarão se sentindo internamente, né? Porque, às vezes, a gente passa uma coisa, mas internamente a gente sente outra coisa, né? Então, assim, esse aqui é o nosso íntimo, aquilo que nós abrimos muito pouco para as pessoas, né? Que poucas pessoas veem, veem e que, assim, às vezes a gente guarda até para a gente mesmo, tá? Então, no seu interno sai aqui a carta dos amantes ou a carta dos enamorados, tá? Então, essa carta, ela fala muito de escolhas, tá? De ter responsabilidade para escolher. Então, internamente, vocês estarão sentindo necessidade de fazer algumas escolhas, né? Com responsabilidade. Talvez muitos aí tenham feito escolhas erradas já há algum tempo, ou em 2016, ou recentemente. Então, isso ficará, assim, muito forte na vida de vocês em 2017, tá? Vocês não estarão querendo errar mais, estarão querendo escolher certo, tá? E, principalmente, no amor, tá? Vocês estarão querendo escolher a pessoa certa ou escolher a forma correta de se relacionar, tá? Estarão sendo, assim, bem criteriosos mesmo. Em alguns momentos, até podendo sentir, assim, muitas dúvidas, muitos questionamentos, tá? Então, esse é o interno de vocês. O que o espiritual trará para vocês em 2017? Então, sai aqui a cartinha do julgamento. Taurinos, taurinos. Estarão aí analisando, viu? Analisando a espiritualidade. Analisando os caminhos, né? Analisando aí o que vocês querem. Então, se vocês serão chamados, tá? A ter um posicionamento espiritual em 2017. Tá? Então, assim, vocês deverão seguir algum caminho. Seguir, né? Um caminho de crescimento espiritual. Ter mais compromisso com a espiritualidade. Ter mais compromisso com o seu crescimento espiritual. Tá? Então, assim, terão muitos momentos de análise, tá? E de escolhas, né? Para que vocês estejam mais firmes aí espiritualmente em 2017, ok? Passado recente, mas que ainda continuará na vida de vocês em 2017. Principalmente nos três primeiros meses. Então, sai aqui a carta da Imperatriz. Essa carta da Imperatriz, ela fala muito de crescimento, tá? De prosperidade, de fertilidade, de abundância. Então, assim, essa energia, né? Ainda acompanha a vida de vocês. E ela fala também de uma presença feminina muito forte, tá? Que pode ser ou sua mãe, ou sua esposa, ou avó. Então, assim, uma presença feminina, né? Que pode ter te apoiado em 2016 e que ainda continuará aí do seu lado te apoiando em 2017, tá? E essa energia de fertilidade. Então, assim, vocês estarão férteis, tá? Tendo ideias, né? Tendo aí insights positivos na vida de vocês. E com essa energia de crescimento, de expansão, tá? Então, saibam utilizar essa energia na vida de vocês, ok? No presente, sai aqui a carta do mundo. Então, assim, nos primeiros 30 dias, né? No ano de 2017, ou seja, o mês de janeiro todo, tá? Vocês entrando aí o ano de 2017 com essa energia aí de realização. finalizando alguns karmas, tá? Concretizando, tendo sucesso, tendo felicidades, tá? Então, os taurinos entrando aí o ano de 2017 a todo vapor, tá? A todo vapor, com vontade, com essa energia, assim, bem explosiva mesmo, tá? Muitos momentos favoráveis pra vocês, já aí no começo do ano, pra vocês definirem a sua vida. Definirem aí alguns rumos, né? Algumas situações muito importantes na vida de vocês em 2017, tá? Então, assim, uma energia super positiva pra começar o ano, ok? Futuro próximo, nos três primeiros meses, sai aqui a carta da torre. Então, queridos, o que é que essa carta fala, né? Essa carta da torre, ela fala de algumas rupturas que serão necessárias, tá? É como se vocês tivessem que limpar o terreno, tá? Pra poder construir de forma sólida, né? E vai, casa muito bem com a energia de Saturno. Então, assim, algumas situações ilusórias que vocês estavam construindo, né? Castelos na areia, então, realmente necessitarão ser aí derrubados, demolidos, literalmente. Algumas atitudes erradas, talvez algumas escolhas erradas que vocês estavam tendo, tá? Então, assim, tendo que realmente ter essa ruptura pra que vocês cresçam, tá? Pra que vocês possam mesmo expandir. Então, assim, fiquem bem atentos nos três primeiros meses de 2017, tá? Pra vocês não se apegarem às situações que não vão levar vocês a nada. Principalmente coisas que vêm aí se arrastando do seu passado. Relacionamentos, questões de trabalho, questões de atitudes. Os taurinos, às vezes, são um pouquinho, assim, eu diria, cabecinha dura. Eu amo os taurinos, né? Todo mundo sabe. Meu filho mais velho é taurino. E a minha lua é em touro, tá? Então, assim, eu sei que quando bate o pé, né? É, 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 não aceita. Só que, assim, solta, tá? Abre mão. Deixa ir embora. Deixa, assim, realmente a vida limpar. Tudo que tem que ser limpo na sua vida. Nos três primeiros meses, tá? Deixa aí tudo que não tiver base ser realmente demolido da sua vida. Pra que você possa construir sob essa energia maravilhosa, tá? Que até agora tem aqui na vida de vocês de forma sólida, de forma concreta. Que venha realmente fazer a diferença na vida de vocês, ok? Então, aqui é a casa, a próxima casa, né? É, o que as pessoas sentirão de você no ano de 2017. Então, sai aqui a carta do mago, tá? Carta maravilhosa aqui, que fala de inícios, de reinícios. Fala de criatividade. Fala de, é, movimento, tá? Então, assim, as pessoas verão, né? Que você realmente tá querendo recomeçar a sua vida, dessa vez, de uma forma bem diferente. Verão em você bastante criatividade, tá? Verão em você, assim, a vontade, o desejo de expandir, de aprender coisas novas, tá? E também de tirar ali daquilo que você já sabe, né? Tirar o proveito, tirar o melhor. E, assim, vocês estarão também ensinando, né? Muitas pessoas com as suas atitudes, com aquilo que você, com o seu conhecimento, com aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida, tá? Então, você estará ensinando as pessoas. E essa carta aqui fala muito de contato com a espiritualidade, tá? De força espiritual. Então, eu creio que 2017 será, assim, um ano bem importante, bem marcante mesmo, na vida dos taurinos aí, no que diz respeito à espiritualidade, ao crescimento, a vocês terem uma identidade mesmo, tá? Na vida das pessoas e na sua própria vida também, ok? Então, família. Família sai aqui a carta da justiça. Justiça pra casa da família. Então, é uma carta que fala de equilíbrio, tá? De bases sólidas, né? De regras, de normas, de estar justo com as pessoas da sua família. Mas, às vezes, ela traz também um pouquinho, assim, de frieza. Então, em 2017, né? Você pode ou estar um pouco mais afastado da sua família, mas de forma, não por brigas, tá? Não por rupturas, né? Talvez por alguma necessidade mesmo de você estar ocupado com outras coisas, o trabalho ou seus estudos, tá? Mas toma um pouquinho de cuidado com isso, ok? Pra você não se mostrar, assim, muito frio com a sua família, tá? Muito distante. Então, assim, mostra um ano de equilíbrio, tá? Com a sua família. Um ano onde até mesmo, tá? Algumas arestas possam aí ser aparadas mesmo com a sua família, tá? Mas tudo assim pra colocar a ordem, colocar o equilíbrio, tá? Então, considero que é uma carta boa, tá? Pra energia de família. Uma carta que fala de crescimento também, crescimento familiar, ok? Então, continuando aqui. Primeiros seis meses de amor para os taurinos. Sai aqui a carta do enforcado. Então, queridos, vamos lá. Essa carta aqui, ela fala muito, tá? De situações de medo. Então, talvez, é medo de sofrer, medo de se entregar, né? Talvez você já está com alguém e tenha medo de se entregar. Fique segurando, né? Não se entrega totalmente na relação, tá? Talvez você já tenha aí, é casado, tem aí uma união estável já. Então, assim, medo de sofrer, medo de fazer mudanças, tá? Medo, talvez, de ser abandonado. E ela fala muito também de estar preso ao passado. Então, assim, solta o passado, tá? Libera o seu passado. Se você sofreu no passado, se você foi enganado, Se as pessoas não foram legais com você, te fizeram sofrer, né? De alguma forma aí no amor, ou você foi iludido, iludida. Então, assim, solte, tá? Solte essa situação, né? Ó, caia aqui na carta da torre. Toda situação ilusória, tá? Que precisa ser rompida. Ela vai ser rompida em 2017. De alguma forma na sua vida, Essas situações, elas serão rompidas. Então, assim, libera essas coisas, tá? Não se apegue às situações do passado. Se abra pra viver o novo, né? Interessante que nessa carta do enforcado aqui, Ele não está, é... Realmente preso, tá? Então, assim, ele pode se libertar a hora que ele quiser, tá? Então, isso significa o quê? Situações onde você mesmo tem se colocado em sofrimento, tá? Então, assim, libera, tá? Pras pessoas que... É... Tivessem que fazer aqui uma terapia de mesa radiônica, tá? Então, pra vocês, taurinos, já seria aqui questão do amor, né? Que seria necessário trabalhar aí com a terapia pra poder ajudar vocês a estarem liberados aí no ano de 2017 pra viver de forma positiva o amor, ok? Amor para os seis últimos meses do ano de 2017. Então, sai aqui a cartinha do carro, tá? Então, essa carta, ela fala de colocar a sua vida, né? Em ordem, colocar a sua vida nos trilhos, tomar as rédeas aí da sua vida, tá? Então, assim, é... Sair em busca mesmo daquilo que você quer pro amor, tá? Não ficar paralisado. Então, assim, a gente vê que tem uma mudança de energia aqui, né? A partir de junho na vida amorosa de vocês. Então, assim... Vocês estarão realmente querendo colocar a sua vida nos trilhos, tomar a rédea da situação da sua vida amorosa, né? Pra que você tenha sucesso, pra que as suas escolhas sejam as melhores, pra que você mude aquilo que tiver que mudar no seu relacionamento atual, né? Ou pra que você abra as portas aí do seu coração pra entrar no novo relacionamento, dessa vez de forma positiva. Então, vemos vocês aqui mais determinados no amor a partir de julho de 2017, ok? Então, vamos lá. Saúde. Saúde, saúde. Saúde, sai aqui para os taurinos a carta da morte. Então, meus queridos, o que que essa carta fala pra vocês aí na saúde? Transformações, tá? Então, ela pede transformações no seu estilo de vida, transformações na sua alimentação, transformações aí na sua forma de lidar com o seu corpo, na sua forma de cuidar do seu corpo, tá? E ela pode falar também de pequenas cirurgias em 2017 que alguns tenham que fazer. Então, assim, atente-se para isso, tá? Busque mesmo ter uma forma nova de cuidar do seu corpo, talvez começando uma dieta, começando atividade física, né? tendo momentos para você cuidar do seu corpo, relaxar, amar o seu corpo, né? Para você estar bem com você mesmo, para você estar bem com o seu corpo, com a sua saúde, tá? Reserva um tempo, né? Para buscar um médico, para fazer os seus exames, tá bom? Para olhar aí os seus dentes, cuidar da sua pele. Então, assim, no geral, essa carta, ela vai trazer muito, tá? Essa energia de vocês transformarem a forma de vocês cuidarem do corpo de vocês, de vocês estarem aí na sua vida, no seu dia a dia, se cuidando mais, tá? Se olhando mais, ok? Vida financeira, yes! Sai aqui a carta do sol, olha só. Top, 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 taurinos. Então, se preparem aí para 2017, terem muitas alegrias financeiras, terem expansão aí no dinheiro, satisfação financeira, tá? Colheitas, tá? Então, assim, será um ano de colheita financeira, daquilo que vocês talvez vinham, né, semeando, plantando já há alguns anos. Ou no ano de 2016, aí vocês tendo realmente um boom, uma expansão financeira, alegria mesmo e muita satisfação, tá? Então, assim, perfeito para vocês, né? Maravilhoso. Vida social para os taurinos. Sai aqui a carta da roda da fortuna. Então, essa carta, ela fala muito, tá? De movimentação, né? Movimentação social. Mudanças aí, tá? Na vida social de vocês. E ela pede um alerta, porque, assim, como vocês terão muita movimentação, então podem vir pessoas boas ou pessoas ruins, tá? Então, fiquem de olhos abertos aí, não deixe qualquer um chegar aí na vida de vocês, tá bom? Mas promete aí muita festa, muita viagem, muitos convites, muitas baladas também, ok? E vida profissional para vocês, em 2017, sai aqui a carta do Eremita, tá? Então, essa carta fala de amadurecimento, crescimento espiritual, tempo de vocês firmarem mesmo aí na vida profissional de vocês, tá? Mostra, assim, que muitos serão promovidos a cargos, né? De chefia. Se vocês já têm esse cargo, esperem aí um cargo mais acima, tá? Posições de destaque na vida profissional. Negócios firmes para vocês, tá? Mas ela fala também um pouco de cansaço, tá? Então, assim, se cuidem, tá? Tá vendo a necessidade de mudar aqui o estilo de vida? Então, o tarô é maravilhoso porque, assim, uma coisa casa com a outra, tá? Então, assim, como vocês vão ganhar muito dinheiro, é claro que vão trabalhar muito também, né? Em 2017, tá? Então, cuidado apenas aqui com o cansaço. Se cuide, tá? Para que você tenha mais energia, mais vitalidade. Cuide do seu emocional no amor e, principalmente, com situações relacionadas ao seu passado. Ok, queridos? Então, desejo a vocês um ano de 2017 maravilhoso. Espero, né, que continuemos juntos aí esse ano todo com bastante novidade. Um super beijo para todos vocês e até a próxima.